Como tirar os botões de pausa player e passar pra frente na tela do YouTube? Ei Berenice, tudo crazer? Seja bem-vindo, eu sou o T-Ray Piponé e você está no T-Ray Tutoriais. Gente, há um bom tempo atrás eu fiz um vídeo ensinando a tirar. A maior parte da galera disse que funcionou, inclusive o vídeo está aqui no card ou aqui embaixo. Você pode clicar nos vídeos e ver o vídeo lá. Na época eu não me lembro se tinha opção de shorts ou não, eu acredito que se tinha estava começando, porque já faz um bom tempo que eu gravei esse vídeo. Então eu resolvi trazer o atualizado, porque atualizou o YouTube, pra muita gente já atualizou o YouTube. Por quê? Vamos lá gente, você vai clicar aqui no início. Aqui embaixo a fotinha, no meu caso já está atualizado. A fotinha aqui embaixo. Pra uma galera ainda, é aqui em cima. Então independente de onde for, vai ser resolvido. Lembrando, esse canal que eu estava vendo é o Sem Nexo Total, que é o meu canal de 343 mil. Então já se inscreve lá, é o canal de comédia, beleza? Vamos configurar aqui. Então se você já gostou da ideia, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá gente. Gente, você vai clicar na sua fotinho, seja aqui em cima ou embaixo. Se for em cima, vai clicar na foto e vai clicar em configurações. Se for embaixo, clica na foto e clica na rodinha de configurações aqui no canto direito, beleza? E aí você vai em acessibilidade e vai desativar essa opção. Caso você queira manter ativado e que os botões sumam dependendo do tempo, pós 3 segundos, 5 segundos, 10, você ativa e muda o tempo. Se não você desativa. E aí você vai fechar o YouTube, vai tirar ele da tela, tudo. E vai voltar lá pro YouTube, beleza? Se não funcionar, você reinicia o celular. Lembrando que quando o YouTube atualiza, pode ser que essa opção volte ativada. Então você tem que fazer o procedimento de novo. E para o shorts é a mesma coisa. Se você tirou para o vídeo, vai tirar para o shorts. Porém para o shorts tem uma estatística para nerd. Você vai clicar na configuração, geral e vai configurar o geral aqui. O lembrete, aparência, aqui e essa estatística para nerd. Você vai desativar porque isso pode estar interferindo no shorts. Agora vamos ver se funcionou. Vamos lá no meu canal do Senexo Total. Vamos ver se funcionou. Vídeos. Vamos pegar um vídeo do Salsicha aqui, que é o vídeo que a gente estava olhando. Beleza? E pronto, sumiu. Ficou só os botões de passar normal, que só some da tela tranquilamente quando você começa a assistir. Esses botões não tem como tirar, beleza? Então, obrigado. Até a próxima. E tchau. Tchau.